Vamos falar um pouco sobre a Sony FX3, que é uma das menores câmeras de cinema, que entrega uma incrível qualidade. Essa câmera atende uma imensa variedade de necessidades, tanto para cinegrafistas, produtores de documentários, produtores de vídeo em geral. Então, como incrementar a utilização dessa incrível câmera? O maior desafio de todos os usuários é justamente a necessidade de uma alimentação da câmera por um tempo maior, porque as baterias originais não oferecem uma grande autonomia. E é aqui que eu queria chegar, e é aqui que entra a Core. A Core oferece dois produtos para resolver esse inconveniente. São duas versões do PowerBase. O PowerBase Edge Lite e o PowerBase Edge Link. Ambos atendem mais que perfeitamente. Eles servem como base para essa câmera, inclusive, dando uma maior autonomia para ela, enquanto ela está sendo operada nas mãos. Quando utilizada em um cage, a PowerBase pode ser montada ao lado ou em qualquer outra posição. Ela possui um adaptador, que é exatamente o formato da bateria, se conecta ao local da bateria da câmera e na bateria Core. Assim, permitindo uma grande autonomia de utilização para a sua Sony FX3. Falando especificamente de autonomia de bateria, o PowerBase Link, por exemplo, é uma opção de montagem V-mount de 70Wh. Então, se você possui uma FX3, você também pode transformá-la em um setup V-mount. Tudo é feito de uma maneira bem simples. Basta conectar a bateria na base da câmera e sair utilizando. O tempo de duração depende do formato de gravação e do frame rate. Em média, uma PowerBase Lite, o tempo normal de utilização com uma FX3 é de 6 horas. Com a Edge Link, o tempo passa para até 9 horas. Com relação à monitoração do nível de bateria em tempo real, a PowerBase Edge Lite, ela possui 4 LEDs para informar o status da bateria. Já a Link tem um display de LCD que mostra tanto o nível de bateria quanto o tempo estimado de utilização. Falando mais em alimentação, ambas PowerBase oferecem duas conexões PTAC e duas conexões USB. Dessa forma, você pode plugar acessórios na câmera, como monitores ou outros, e também celulares e tablets. É bom lembrar que as baterias Core não funcionam apenas para a sua Sony FX3. Ela pode alimentar qualquer outro equipamento que você já possua. Então, você preserva o seu investimento. E apenas para lembrá-los, os produtos da Core você encontra aqui na Sigma.